Música Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metrade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Tô lindo e levo a solidão do rato em mim amar Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem o seu beijo pra me adormecer Cadê? 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 Aquele amor? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você treinado em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morar em outro endereço Nem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Tô achando aluguel com a minha sala É, mentira Matava, olha essa música aí A chão de aluguel Os nossos queridos amigos A palm e a destino Esse é o mar Eu tô tentando me encontrar com as câmeras aqui Onde é céu? Vamos lá Tô fazendo alguém assim mesmo Quem não leu, meu? Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Tô lindo e levo a solidão do bradinho e me amar Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem o seu beijo pra me adormecer Cadê? Cadê? Aquele amor Cadê? 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 Cadê o nosso amor Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-grado Eu vou morando de interesse Vem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel com a minha sal Cadê? 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 Aquele amor Cadê? 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 Cadê o nosso amor Amor Amor